Eu passei bastante confiança. Ele pediu que eu pudesse fazer o que eu sei, né? E vai auxiliando a parte tática, que é a função dele também. E juntando com a tática e a técnica, daí dá tudo certo. Tem alguma receita para ganhar os clientes lá então? Acredito que não. É só jogar futebol. Você acha que agora o time está mais tranquilo? Porque o Atlético ainda tem uma das defesas mais vazadas do campeonato. Mas nos dois últimos jogos não sofreu nenhum gol. Quer dizer, realmente é uma mudança permanente? É algo que vocês estão evoluindo, não é só obra da casa? Não, isso foi um trabalho também que tivemos naquele período de folga da Copa do Mundo. Está vindo o resultado agora, então a gente espera continuar e que não possa parar por aí.